Neste vídeo eu vou fazer o unboxing do melhor intermediário da linha G da Motorola. Tô falando justamente dele, do Moto G84. Smartphone que foi lançado o ano passado, já tava de olho nele pra comprar, pra poder adquirir. Mas gentilmente o pessoal da RPMA Comunicação me emprestou pra fazer review aqui. Então eu vou passar as minhas considerações pra vocês aí nos próximos vídeos em relação ao G84. Mas neste vídeo nós vamos fazer o unboxing e as primeiras impressões aqui desse excelente smartphone da Motorola. Que está mais barato do que nunca. Quer ver pra crer? Então deixa o like nesse canal aqui e não se esqueça. Se você quiser economizar de verdade, dá uma acessada aqui nos grupos de oferta no Telegram e no WhatsApp. Tá aqui na descrição pra você poder economizar e poder comprar o melhor preço possível Moto G ou outros aparelhos da Samsung e até mesmo eletrodomésticos. Os links estão aqui embaixo, dá uma olhada e entra lá pra você poder economizar de verdade. Bom, aqui está a caixa do Moto G84. Não estranho por que o lacre tá um por cima do outro assim. Esse aqui é um aparelho de assessoria de imprensa, tá? Então nós que somos jornalistas sempre passamos de mão em mão pra poder fazer os reviews, as considerações, fazer os vídeos no canal. Então sempre estão emprestando pra mais de uma pessoa. A caixa da Motorola não muda essa caixa ecológica. É uma caixa muito bonita, galera. O perfume já não está tão aguçado assim como se fosse um smartphone lacrado. E nesta versão aqui, vocês podem observar que é a cor azul, 256GB, tá? Não tem versão 128GB. Aqui nós podemos ver que tem uma câmera de 50MP, o Dolby Atmos, o alto-falante, tela grande de 6.5 polegadas, Pio LED, Full HD+. E também nós temos aqui o Qualcomm Snapdragon 695 que eu vou comentar mais pra vocês. Chega de falar de enrolação. Vamos deslacrar novamente essa caixa aqui, né? Que já foi várias vezes deslacrada, mas é um prazer sempre grande poder fazer unboxing pra vocês. Então até por isso, eu recomendo muito que vocês deixem um like pra gente continuar sempre tá pegando aparelhos emprestados das assessorias de imprensa. Bom, não vem com aquela tampinha aqui, como de costume sempre vem. Nós podemos observar aqui, ó. Agora eu já senti o cheiro, né? Então dentro da caixa tem o cheiro do perfume. Nós temos aqui também esse papel, né? Que não é mais aquele plástico, né? Captura todos os detalhes. Câmera de 50 megapixels, tela 6.5 e alto-falante estéreo. Nós podemos observar que tem uma tampa aqui que separa, né? Dois ambientes da caixa. Eu vou tirar aqui com cuidado, né? Pra não derrubar tudo no chão. Ah, eles colocaram aqui a chavinha do chip, né? Vou deixar de lado. Conheça seu Moto G, manuais de instrução que não nos interessa no momento. É diferente, né? A estrutura da caixa do Moto G aqui do que a gente tem no Moto Edge, por exemplo, 50. Aqui nós podemos ver o carregador, né? Da Motorola, que é um carregador de 33 watts, galera. Vamos ver quanto tempo demora pra carregar isso aqui. E nós temos o cabo também, que provavelmente acho que nem foi usado, né? Ou foi. Acho que sim. Então é uma caixa meio como se fosse um quebra-cabeça, né? Pra você ir desmontando aqui. Achei interessante essa proposta. E o cabo, conforme vocês podem ver aqui, é um cabo USB padrão. Que é USB tipo A, se não me falha a memória. Para USB tipo C. USB tipo A vai aqui no plug carregador e USB tipo C no smartphone. Bom, do mais é isso de unboxing, né? Vamos tirar aqui essa capinha protetora, né? Do smartphone aqui que veio. Que tá cheirando perfume pra caramba aqui. Ah, nem precisa. Só fazer isso aqui, ó. Rapaz, que smartphone bem acabado, hein? Bonitinho, gostei. Uma traseira em plástico, que imita o couro vegano. Esse acabamento é muito bonito. Eu gosto muito daquela cor Viva Magenta, que é um cor vermelho forte. Uma cor parecida com o vinho, bem puxada pros tons vermelhos. Que foi a cor do ano passado. E por falar em cor, galera. Ele também tem as cores azul, que é essa aqui, azul clara no caso. E tem a cor grafite também. Então é Viva Magenta, azul e grafite. Aproveitando a situação aqui, eu já vou abrir a gaveta SIM também. Pra ver se é apenas um chip. Ou se tem como você colocar dois chips. Ou um chip e um cartão de memória. A gaveta SIM fica do lado esquerdo, aqui na parte superior. Então, vamos abri-la aqui agora. Interessante, galera. Olha, nós podemos observar aqui que nós temos um cartão micro SD pra colocar. E um chip. Ou se não, você pode colocar dois chips aqui. Achei interessante. Então é uma gaveta híbrida. Motorola trouxe pra essa versão do Moto G aqui. A gaveta híbrida. Você pode colocar um chip ou um micro cartão SD. Ou dois chips. Bom, eu percebi que as laterais são de plástico. É um smartphone relativamente leve. Tem um ótimo acabamento. Tem um módulo de câmeras aqui bem bonito. Símbolo da Motorola aqui. Os botões são um pouco mais altos aqui nessa parte de cima. O botão Power pra ligar e desligar. E também apagar e acender a tela. Volume menos e mais. Na parte de cima, nós podemos ver a demarcação Dub Atmos em um microfone. Nessa parte esquerda, nós podemos observar o slot. Pra cartão micro SD ou dois chips. E na parte de baixo, uma surpresa. Plug, conector pro fone de ouvido. E também você pode conectar microfone aqui no caso. Um microfone pra captar voz e até mesmo chamadas e vídeos. Entrada USB tipo C. E alto-falante aqui, que também é um alto-falante estéreo. Se não me falha a memória, sai nessa parte de cima. E também aqui na parte de baixo. Bom, como eu disse pra vocês, é um smartphone bem leve. 167 gramas. É uma traseira muito bonita mesmo. Esse couro vegano aqui. Um acabamento muito legal. E é um smartphone que tem uma ótima pegada, viu? Não é tão grandalhão e também não é pequenininho, não. Gostei. Eu vou ligar ele aqui pela primeira vez. Pra gente poder fazer as primeiras configurações. E eu já vou testar também o desempenho dele no AnTuTu Benchmark. Já vou testar também no Geekbench. Fazer um breve teste de câmeras, de fotos e vídeos rápidos. Então eu vou fazer bastante coisa aqui. E assim que eu terminar esse teste, eu volto. Provavelmente vai demorar cerca de uma hora pra fazer tudo isso. Mas vai passar num piscar de olhos pra vocês aí. Então fica até o final desse vídeo. Hello, Moto. Já volto. Bom, já se passou aí praticamente mais de uma hora. E eu fiz vários testes aqui com o Moto G84, galera. Vocês podem ver aqui que a bateria dele até foi embora já. Estou com apenas 8% de bateria. E denominou bastante processo rodando em segundo plano aqui. Eu fui fazer teste de câmera também. Fiz teste de benchmark. Enfim. Vamos ver aqui em qual versão do Android ele se encontra atualmente. Lembrando que já tem uma atualização de segurança pra fazer aqui. Eu vou lá no sistema, no sobre o telefone. Bom, abri aqui a versão do Android, tá? No Android 14. Atualização de segurança 1 de abril. A atualização do Google Play precisa fazer aqui a atualização que tá 1 de novembro. Mas lembrando que chegou o patch de maio, tá? Então eu vou fazer a atualização do patch de maio. Já tá até aqui baixado, já pronto pra instalar. Só não vou instalar agora porque tá com pouca bateria. E o que eu percebi nessa primeira hora de utilização aqui? Eu percebi o seguinte, que é um smartphone que tem um ótimo desempenho, tá? Ele tem um processador Snapdragon 695 de 6 nanômetros. A GPU é Adreno 619. Nós temos 12 GB de memória RAM aqui. LPDDR4X. 256 GB de armazenamento. UFS 2.2. E nós temos também o suporte ao microSD aqui na gaveta de SIM. Que dá pra você colocar um cartão de memória de até 1 TB. Agora sobre a tela do smartphone. Eu percebi que tem poucas bordas, tá? Em relação dos smartphones de outras marcas. As bordas são bem uniformes aqui. Nenhuma borda é um pouco maior do que a outra. Só essa aqui de baixo, que é um pouquinho maior do que as bordas laterais e a borda superior. Temos uma tela P-OLED de 6.5 polegadas. 120 Hz adaptativa. Você pode vir aqui, por exemplo, nas configurações. Depois você vem no menu de tela. Você vai ver aqui, ó. A atualização de tela fica no automático. Ou você pode colocar 120 Hz. E aí automático ele vai oscilar em 60 e 120 Hz. E é bem lisa essa tela mesmo. Gostei muito da pegada dela aqui pra fazer o manuseio do smartphone sem película. Tem 85.7 de aproveitamento. É um ótimo aproveitamento pra um intermediário. E o brilho dela me surpreendeu. Porque é um brilho que tem um pico de 1300 nits. Pra um intermediário, eu diria pra vocês que tá no nível de iPhone de questão de brilho. Porque o iPhone 13, se eu não me engano, tem um brilho de 1300 nits. E esse aqui também, quando chega no máximo, vai até 1300. Agora uma coisa que não é tão boa em relação a essa tela aqui. É que não tem proteção contra riscos, tá? Não tem um Gorilla Glass famoso que a gente tá acostumado a ver nas marcas aí. Então coloque uma película, mas eu não confio em nenhuma proteção. Eu sempre coloco película. E eu recomendo muito as películas da Gorilla, tá? Dá uma verificada lá que possivelmente a Gorilla vai ter uma película boa pra poder você colocar aqui e funcionar o sensor digitais. Pra falar em sensor digitais, nós temos sensor digitais aqui que eu ainda não testei. Preciso fazer o teste. Mas bem provável que vai ser um sensor digitais bom e capacitado pra você utilizar mesmo com uma película de cerâmica. E falando a respeito das câmeras pra vocês agora. Agora na traseira nós temos uma principal e ultra-wide. A principal é 50 megapixels. A ultra-wide é 8 megapixels. E aqui na parte frontal nós temos uma câmera de 16 megapixels. Infelizmente nenhuma dessas câmeras filmam em 4K. Elas fazem 1080p 30 ou às vezes 1080p 60. No caso dessa câmera frontal é 1080p 30 apenas. Somente a câmera principal traseira que vai fazer 1080p 60. O foco é muito bom. Eu gostei da estabilização também. Que tem estabilização óptica aqui na câmera traseira. Lá na frontal tem a digital que funciona muito bem. Às vezes você tá gravando e você percebe que tá tremendo bastante. Mas não se assuste com isso porque depois que você coloca lá pra parar o vídeo. Ele faz um pós-processamento e deixa a imagem completamente lisa. Muito boa mesmo. Ele aplica ali um filtro de estabilização digital. E as fotos me surpreenderam muito, mas muito mesmo. Porque tem um HDR bem aprimorado. Esse smartphone tem cores também mais puxadas pra tons vermelhos. Pra quem gosta de coloração mais saturada. Eu gostei também das sombras. Que as sombras são bem naturais, bem singelas. E também mesmo que você aponte o smartphone com a câmera principal. Ou a câmera ultra-wide ou até mesmo a câmera frontal. Contra o sol o HDR funciona e funciona muito bem. Vai tá passando pra vocês aí algumas imagens que eu fiz. O recorte no modo retrato é bom demais. E eu percebi também que a câmera ultra-wide não tem tanta diferença da câmera principal na questão balanço de branco. Ela mantém ali a fidelidade de cores, a fidelidade de imagem bem parecida com a câmera principal. Então eu vou deixar pra vocês uma demonstração de vídeo agora. Pra vocês verem também basicamente nessas primeiras impressões como que é a qualidade gravando a 1080p 30. Vamos aqui com a câmera frontal Full HD 30 frames também. Ela não faz 60 frames. Estabilização muito boa. Alcance dinâmico também top. Então câmeras bem equilibradas. Fazendo esse teste pra vocês aqui a folga de 30 frames. Lembrando que eu tô a favor do sol. Mas se eu virar contra o sol também, olha que surpresa. Ele pega até boa parte ali do céu. Estoura um pouco, né? Mas se eu tirar de lado aqui do sol, ele até que pega um pouco de azul ali. Mas o céu fica a maioria das vezes estourado assim, tá? Então nas fotos ele corrige, mas nos vídeos eu diria pra você que de certa forma não. Então acompanha aí que em breve teremos teste de câmera. Essa aqui é a câmera traseira de 50 megapixels do Moto G84. Já tô filmando contra o sol aqui. Em Full HD 30 frames por segundo. Infelizmente, essa câmera não faz 4K30, tá? Então ela faz 1080p 30 e 60. E é uma resolução muito boa pelo que eu tô vendo aqui, ó. O foco dela é muito bom também, ó. Que você aproxima. Aí você tira aqui, ele pega o plano de fundo. Bem legal. Não tem como alternar aqui pra câmera ultra-wide, tá? E também pra principal. Infelizmente, essa é uma desvantagem na minha opinião, tá? No caso aqui, a estabilização é muito boa, ó. A gente consegue ter um pós-processamento de estabilização top, ó. E o HDR também, Dynamic Range, é muito bom. Então, olha só as cores como que é top também desse smartphone. Vou fazer um testezinho rápido agora aqui pra vocês com a câmera ultra-wide. No mesmo local que eu tava com a câmera principal, só que com a câmera ultra-wide também. Full HD 30 frames, tá? Eu acho que a ultra-wide não faz 60. E eu tô filmando aqui, você tá percebendo que o ângulo tá bem aberto, né? No caso aqui é 0.5x. E também, estabilização muito boa. Mesmo andando rápido, ó. Eu tô percebendo aqui que não tá tremendo tanto não. E também ele tem um pós-processamento muito bom. Olha só, nas áreas de sombra, ó. O Dynamic Range pega bem o HDR, ó. Também contra o sol. Então eu gostei bastante. Desse HDR e também da abertura de ângulo. Lembrando que essa câmera tem o foco no infinito, ó. Mesmo que eu aproximo aqui, ela pega os dois planos. Então, essa é a qualidade aqui da câmera ultra-wide, tá? Lembrando que nós teremos teste aí. Que eu vou testar muito mais detalhes dessas câmeras. Vocês puderam ver aí que surpreende realmente, né? Eu só acho que poderia ter um 4K30 que ficaria bem legal. E mais acima ainda do que o 1080 que temos aqui. Lembrando que eu vou trazer um teste de câmera completo em breve pra vocês. Já deixa o comentário se você quiser ver esse teste mais rápido aqui. Comenta aí, ó. Teste de câmera G84. Que eu já vou saber se você tá interessado ou não no teste de câmera desse smartphone. O preço dele agora, nesse momento, depois de algum tempo de lançado, está em promoções muito boas. Tá aparecendo aí cerca de R$1.400. Nas melhores promoções, eu já vi até por R$1.299. Às vezes você consegue até um fone da Motorola aí. Vem um kit junto. Ou somente um smartphone mais barato. Então, dá uma olhada aí porque vale muito a pena. É um smartphone que tem tela Pio LED, né? Que é uma tela que apaga os pixels pretos quando está no modo escuro. Ou imagens escuras também. Pretos profundos. Acabamento muito bom em couro vegano aqui na traseira. O acabamento das câmeras. A tela dele também é uma tela muito boa. Pelo que eu percebi aqui, eu gostei muito do brilho da tela e das cores. Também são cores bem naturais aí. Os brancos são bem fidedignos mesmo a brancos. Sem puxar muito para amarelo ou puxar muito para azul. Gostei muito das câmeras para fotos também, viu, galera? Me surpreendeu. O HDR tá bem calibradinho. As cores também. Então, não vacila para não perder as promoções. Dá uma olhada no grupo de ofertas. Porque, com certeza, é um ótimo custo-benefício para quem gosta da marca, viu? Esse celular tá bem acertadinho. Inclusive, tá sendo atualizado constantemente pela Motorola aí, tá? Então, acompanha que em breve eu vou trazer muito mais novidade para você. No review completo, também nos testes aí. E já vai deixando nos comentários aí o que você quer ver no canal de teste do Moto G84, que me surpreendeu, viu? Inclusive, vai ter comparativo aqui com o Samsung Galaxy A34, viu? Porque os dois são concorrentes. Olha só. E aí, vamos lá.